Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Hairatos, Lord of the Dead, aqui no canal do Wacky, como sempre é mais um prazer ter vocês comigo Galera, esse jogo aqui é um jogo idêntico à Darkest Dungeon, bem parecido mesmo A grande diferença é que você joga com o lado do mal, você joga com os monstros e não com os mocinhos como era em Darkest Dungeon, tá? Galera, antes de mais nada eu quero pedir pra você descer, deixar aquele like já no vídeo se você gosta desse tipo de jogo Se você já jogou esse jogo também, comenta aí, fala, Wacky, já joguei, é melhor você fazer tal coisa, é melhor você fazer aquilo Porque eu mesmo sou novato no jogo, quero apresentar o jogo aqui pra vocês Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago pra vocês Tem muita coisa que eu trago aqui, vocês não tem noção Galera, insano, a Rambombando trouxe um monte de jogos de City Builder por até 93% de desconto Você acha jogos aqui que custam 70 reais por apenas 20 reais e coisas desse tipo Dá uma conferida, o link tá na descrição e não se esqueça que você pode apoiar o canal dessa forma Antes de começar, na verdade, eu quero te convidar pro sorteio de Banelord que vai rolar hoje Eu vou abrir uma live no YouTube, primeiramente, tá? A gente vai jogar um joguinho aqui e depois, na hora, no momento do sorteio, eu vou abrir a live no Twitch Aí nós vamos pro Twitch, lá eu vou jogar um pouco de Banelord e no final dessa live no Twitch, eu vou fazer o sorteio de Banelord Pra quem não sabe como participar do sorteio, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Como você participa do sorteio de Banelord, tudo bem? Então vamos lá, galera, vamos começar uma nova jogatina Eu vou começar um novo jogo aqui, eu vou dele até esse jogo aqui, na verdade Vamos começar uma nova jogatina aqui E eu não quero, de fato, não quero o tutorial mais Eu acho que eu já tenho uma certa noção do que fazer E eu quero mostrar pra vocês como que esse jogo, ele é interessante Ele é interessante Eu gostaria de fazer o craft de outro bicho Não quero aquilo ali, não Eu gosto muito desse range aqui Pra fazer o craft, tá, galera? Basicamente, você é um necromancer Então você faz craft de monstros, né? Você tem que usar itens, essas coisas que você pega nas dungeons, tá? Esse bicho aqui, ele é bem forte Porque ele dá dano mágico E o dano mágico dele é bem considerado Obrigado, zumbião, acho que vale a pena O esqueleto é muito forte E vamos usar a bridge também, que eu acho que vale a pena Na verdade, você pode ficar por último aqui E a bridge fica no meio Ok, é isso Let's go, baby Vamos pra dungeon, então Vamos ver o que vai rolar aqui Vamos pro nosso primeiro combate Quero esquadrão, por favor Vamos ver se eu bato o combate aqui E é isso, tá? Posso ter mais de um esquadrão, né? Então eu posso querer ir com um ou com outro Isso pode acontecer O cara já começou me atacando, fala sério O estilo é bem Darkest Dungeon mesmo, tá vendo, galera? Cada bicho tem uma habilidade diferente Se você ver Isso aqui é bem interessante Porque ele dá... Ele ganha 4 de armadura, né? É um buff que dá 4 de armadura Acho que vale a pena Eu vou buffar aqui meu knight Porque ele tem algumas coisas que ele dá dano baseado Na quantidade de armadura que ele tem Por exemplo, isso aqui Isso aqui dá 50% do dano, né? E depois ele dá mais 50% Comparado na armadura que esse cara tem Em particular Se não me engano, ele tem um buff aqui Não, né? Não tem, não Ok Simplesmente vamos atacar, então Vamos atacar esse... Esse aqui é o tanker deles Vou atacar esse cara de trás aqui Ah, não dá, né? Então, vou atacar o tanker mesmo, e é isso Ok, ok Esse cara aqui A melhor habilidade dele, na minha opinião, é essa aqui Tá Mas como nós não podemos usar ela Isso aqui remove Todos os buffs da unidade E ele perde a iniciativa por um turno Isso aqui é bem forte, né? Isso aqui vai fazer um summon Hum... Eu consigo fazer summon por aqui? Hum... Não sabia disso Não sabia disso Isso aqui, galera, dá evasion Para o personagem que está aqui, tá? Bem interessante Agora, a bridge Of iratus Eu confesso que eu ainda não vi ela, galera Vamos ver o que ela faz aqui Ela pode atacar Fazer uns shards pierce, né? Perfurar o coração O peito, na verdade O peitoral O crítico dá 175% de dano Mas ela sempre dá 100% do dano, né? De 23 a 28 Um dano bem forte, né? Ah... Isso aqui Eu não sei se vocês reparam, galera Mas isso aqui mostra em que posição que ela tem que estar E o quanto que ela consegue atacar, né? Em que posição que ela consegue atacar Ah... Isso aqui dá... É um dano de fogo no cara Isso tá ok Overwatch Ah... Se um target se mover Vai dar 65% do dano Ok Ah... Isso aqui dá um buff Que dá mais 10 de ataque E 10 de dread Até a batalha terminar E o warning shot Ele dá stress E dá interrupt Bom, eu vou em think of him Porque simplesmente isso aqui é muito forte, né? Vou aumentar o dano que ela dá aqui Um buffzinho pra ela Acho que vale a pena Esse cara vai ficar dando porrada agora, né? Vocês deveriam tentar atacar esse cara aqui Aquele cara errou? Ou é engano meu? Acho que ele errou, né? Ah... Isso aqui dá o quê? 10 de armadura Isso aqui é o smite O smite, ele é baseado na quantidade de buffs e debuffs que o cara tem, né? É um dano bem interessante Mas eu vou usar esse dano aqui Porque ele ignora a armadura, tá? O... O... O esqueleto é muito forte nesse jogando É muito forte Um foi miss, o outro foi zero de dano É isso Então agora é a sua vez, né? Vamos com o chest pierce mesmo O quanto de dano você consegue dar Perfeito Derrubou o cara Não derrubou Oh, holy, holy, holy Holy, holy, holy Hum... O futile... É... Vamos derrubar esse cara de ovos por todas Foi um azar gigantesco Ela não ter conseguido derrubar o cara Sério Perfeito Agora é a sua vez Eu... Esse cara aqui Ele já tá meio com medo Tá vendo, galera? Isso aqui é a barra de vida Isso aqui é a barra de medo dele Então eu vou começar a... Dar uns gritos com ele aqui Porque provavelmente ele vai... Ele vai ficar com medo Enquanto isso nós vamos atacando o cara de trás, né? Perfeito Poderia fazer um chest pierce nesse cara Ok Deu crítico ainda Uau Ups Ah... Perfeito Agora é a nossa vez Eu vou lá de novo aterrorizar esse cara Necrotic Wind Provavelmente esse cara já não vai aguentar pressão Com mais um dano de fear Ele vai sair correndo O cavaleiro levantando a cabeça É muito engraçado Não sei Era pra você ter saído correndo Por que você não saiu correndo? Vamos com o Fultile Hopes Por que é invalido de target? Ah, toda vez que o inimigo recebe buff Esse cara deveria ter saído correndo Eu não entendo por que ele não saiu ainda Ah, vai sair correndo no início do próximo tempo No turno Fazer isso aqui Pronto Saiu correndo É isso Então existem as duas formas de você ganhar Né? Ah, você pode Que é isso? Digger Souls Que é a primeira vez que eu pego isso Ah, você pode Tanto Derrubar O HP do cara Como você pode Também Eu vou modificar esse cara Porque ele Esse ataque dele aqui Não tá funcionando, né? Aparentemente ele tem que estar em terceiro Então isso tá ok Ah, e você Todos os seus ataques funcionam Não Esse ataque aqui Mas é Flames O Flames eu nem tô usando E não me interessa muito usar ele também Isso tá ok Ah, você evoluiu um nível Eu tenho que colocar status Ah, interessante Vou colocar mais ataque pra você Porque, né? Você é a rainha do ataque Ah, o Skeletor também Eu posso colocar mais ataque Acho que vale a pena O próximo Prograde custa 5 pontos Então eu só tenho 2 pra gastar Então eu vou segurar mais Porque quanto mais defesa esse cara tem Ah, maior o dano que ele causa Se vocês se lembrarem, né? Então ok, galera Vamos pra mais onda Tem muita coisa aqui que dá pra fazer Por exemplo, talentos Eu não vou upar nenhum outro talento agora Por enquanto, não Vamos ver o que a gente acha pela frente, né? Aqui eu tenho uma fonte de restauração Meus minions estão ok Não preciso restaurar ninguém Aqui eu tenho um cultista O cultista vai dar um presente Né? Aleatório Um item específico pra minion E aqui eu tenho o Soul Spring Que é um santuário Onde eu posso coletar Digger Soul Vamos pra cá Vamos ver o que esse cara tem pra gente Né? E vamos com o Squad 1 aqui mesmo Você ir pra cá Perfeito Vamos ver se a gente ganha algum item interessante Ah, Skeletor One Que a gente tem Bone Skeletor Bride Phantom Clothes Old Dark Nights Que dá 5 de mana e 5 de ira Restaurado cada vez que o Knight Recebe dano Isso aqui é interessante, né? Bem interessante Diga-se de passagem Isso aqui vai dar 5 de evasion Isso aqui vai dar chance de crítico Em 35% Uau! Vamos com isso aqui, né, galera? Bem roubado Bem roubado Então, vamos equipar o item nela aqui Deixa eu fechar Vamos nela aqui Vamos em... Como que eu equipe os itens e você? Itens, na verdade, costuma ser... Talvez em artefato? Não Apesar de que eu já tenho um artefato aqui Spiked Braces Vai dar mais dano Agora os mortais vão me temer Perfeito Agora o item em você Eu confesso que eu não sei Deixa eu dar uma olhada, galera Um segundo Ok Tava aqui em itens Sabia que deveria ser algum item Alguma coisa pra aqui E aqui... Pro... Minion selecionado Ah! Interessante Aqui é mais melhor, né? Mais melhor de bom Vamos lá, galera Vamos pra mais uma batalha aqui Vamos ver o que vai rolar O esquadrão que vai ser esse Sempre esqueço de escolher o esquadrão, né? Vamos pra mais uma batalha aqui Vamos ver como é que nós vamos sair aqui, galera, tá? De novo, tá? De novo Eu acho o Dark Knight muito roubado Tipo, ele é muito roubado A primeira coisa que eu vou fazer é Garantir mais 10 de ataque pra mim Faz muito sentido É um buff muito forte esse Não tem como não utilizar Então, estou ok Esse cara tá começando a dar muito dano nesse cara, né? Não é legal Ah... Você... Eu acho que eu vou simplesmente atacar mesmo Vamos atacar esse cara Foi bloqueado? What? How? Ah... E você vai dar aquele velho e bom buff De armor e resistência Pro target Dar mais árvore ali Deixar aquele cara infinito Você vai dar o pé de gelo aqui nesse cara Hum... Pode ser nesse cara aqui mesmo Tentar derrubar esse cara aqui rapidinho, né? Quero que eu te dar mais dano Uau, esse cara varou A... Coisa dele Hey, come on, man Para com isso aí Vamos fazer o chest piece aqui Vamos performar esse cara Pum Ok, quase morreu Pode continuar dando dano nesse cara Vamos ver, derruba ele Derrubou Perfeito Você... Dá 10 de armor e 10 de coisa aí pra você Perfeito Fica na instância defensiva Cold grasp nesse cara Você errou! What the fuck? Minion inútil Esse cara defendeu o cara de trás Perfeito Ah... Você... Pode usar de novo, na verdade Você pode vir com o chest pierce Nesse cara agora Vamos derrubar ele Muito forte esse cara A bridge dá muito dano, né galera? Cara, eles estão dando bastante dano no Dark Knight também Hum... Ok, não conseguiu perfurar o dano do outro Ah... Que isso? Vai dar evasion Deveria fazer isso Deveria estar bufando esse cara da frente Problema que você tocou de lado, né? Não queria isso Ah... Você agora... Você pode dar isso aqui Recuperar um pouco de vida Perfeito Nem sabia que ele tinha esse life steal aqui Conseguiu dar um de dano aqui ainda Uau Ah... Agora a sua vez Eu vou de novo Tá funcionando, né? Até porque eles estão atacando o esqueleto sem parar Você... Derruba esse cara Porque o próximo é o esqueleto, eu acho Não, o próximo era ele Oh, God Tudo bem Ele ia atacar de qualquer forma Ah, você não consegue atacar daqui, né? That's not good Coloca evasão no esqueleto também Perfeito Evasão nos dois Você derruba um Maravilhoso E agora é só o de trás Espero que ele não consiga me acertar Foi no de trás e errou Boa E agora a chest purse nesse cara Perfeito, galera Perfeito Então é meio a la Slay the Spire, né? Você tem que ir enfrentando as coisas Peguei alguma coisa aqui, hein? Ring of Terror Então... Perfeito Vamos nos talentos Não nos talentos Eu quero ir nos itens Quero ir no... Eles de... Não era alquimia também que eu queria Ah, alquimia eu faço itens Fiscal damage dealt All damage dealt Magic damage dealt Ah, basicamente o que eu tenho que usar É isso aqui Um, dois, três É isso? Vamos fazer o craft? Isso funcionou? Não tenho certeza se funcionou Sinceramente não sei Eu tenho um item, né? Eu acho que é um artefato Não, tô clicando errado toda hora, né? Ah, vamos aqui nos artefatos Ah, eu peguei mais um artefato O Ring of Whatever O que esse ring aqui faz mesmo? Comenta a chance do cara Morrer de Heart Attack Não, não vale a pena Eu vou ficar com um dano físico Porque a Bridge aqui Ela dá muito dano físico, né? E além dela estar dando dano físico Ela, o esqueleto e o Dark Knight Dão dano físico também, né? Esse cara aqui é meu cara Que eu tô utilizando mais ou menos Como suporte Inclusive ele evoluiu Talvez eu devesse guardar esses pontos aí Pra fazer algum upgrade de coisa Eu não sei exatamente como nós poderíamos fazer isso Cada três níveis você ganha um Skill Point, ok? Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aquele like Não se esqueça E galera, muito obrigado por ter me assistido Dependendo da resposta de vocês Nós vamos continuar com essa campanha aqui Lord of Rattos pra vocês Vou deixar o link na descrição Pra quem se interessou pelo jogo Aquele abraço e até mais Tchau, tchau